Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta a minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha Tô bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender dar valor Pra você entender seu amor Mas não quer ser mais minha Então diz que não me quer por perto Mas desolhando nos meus olhos Desculpa se eu não fui sincera, mas A vida que eu levo é os lógicos, óbvio Cada letra em rap é um código Os sódidos psicografados são sólidos Oito, nunca fui de fase, sou um papo único Verso meu universo, peço quem tem da mente, não domina A gente briga, tudo beira demais A gente briga e o tempo vira, tudo beira demais O amor é bandeira de paz Mas se não der, vou em paz Meto perto, vivo e quero viver, ensinar e aprender Menina, eu vivo com ou sem você Mas tente entender, eu tentei A vida curta pra chorar pela risa Eu falei pra mim quando eu chorava outra vez Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um dor Sou toda errada, mas tô certa que você Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor E eu preciso tanto te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, negar Sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça mala A navegue mais positiva, não vi que mandala Esse papo de que se tu não existisse Eu te inventaria tão clichê Mas cai tão bem quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Noites em claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Tentando não me envolver